Gerar uma experiência marcante para o público de grandes eventos sempre foi o desafio de organizadores e patrocinadores. Por isso, a Otávio desenvolveu uma solução aérea 4 em 1 para impulsionar o seu evento. Uma infraestrutura baseada em balões cativos que gera ativação de marca, conectividade, engajamento e cobertura de imagens. Como tudo isso funciona? Com a transmissão de Wi-Fi para áreas VIPs, staff e máquinas de cartão de crédito. O balão pode também transmitir vídeo para telões. Sua altura é facilmente regulada por um controle remoto. Além disso, o balão é feito de um material completamente personalizado. Escolha entre cores, logos e artes. O balão pode ainda disparar SMS para o público presente no evento, dando uma enorme possibilidade de diferentes ações e estratégias, permitindo que você personalize mensagens para o público presente no evento, divulgue stands e promoções de patrocinadores, interaja com o público e gere leads. Não menos importante, o balão tem a capacidade de carregar uma câmera e realizar a cobertura aérea de imagens. Tudo isso com uma fácil integração à central de segurança do cliente. A Otávio. Promovendo o progresso por meio da superação da gravidade.